Fala galera, beleza? Então galera, agora parece que a chuva deu uma estiada, mas aqui no galinheiro tá terrível, muito sujo. Eu vou dar uma limpeza aqui, troco essas camas, essas camas tudo que tá fedendo e troco os furos de ninho. Vou aproveitar que deu um solzinho, esse sol seca o mato e vou colocar um mato novo aqui. Olha como que tá sujo. A linha tá terrível, porque com essa chuva não deu pra limpar e aí já tava na hora de limpar. Aí como que tá? Eu vou fazer uma limpeza aqui nele geral, geral, geral. Vou limpar os puleiros também, tirar pra fora pra pegar um sol e eu vou ficar mostrando pra vocês. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Limpar, rastelar tudo e colocar essas queimadas e depois colocar nas plantas as cinzas. Primeiro eu vou retirar tudo daqui e aí eu volto pra mostrar pra vocês. Aí galera, dessa vez eu tirei tudo, tudo mesmo, todos os tocos, todos os ninhos. Ó, ficou livrinho. Tirei tudo, tudo, tudo ó. Aí agora eu vou, ficou mais fácil pra limpar. Vou limpar isso tudo, trocar a cama delas tudinho, deixar tudo novinho em folha. Olha a sujeira que tá. Vou passar um caldo também pra melhorar o ambiente e ficar mais... Ficar mais claro e ficar mais... Acabar com as boas bactérias e tirar esse mau cheiro. E é isso aí, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês mais. Coloquei tudo aqui, ó. Coloquei o ninho aqui. Os tocos. Vai pagar sol. Coloquei o outro ninho ali. Vai pegar sol também. E é isso aí. Daqui a pouco eu volto pra mostrar mais pra vocês. Aí galera, ó. Não deu pra queimar, porque o mato tava muito molhado. Então eu tô tirando. Tô jogando ele ali ao redor das plantas ali, onde depois dá pra puxar pra queimar. E é isso aí. Aí galera, ó. Já desinfectei com... Com cloro, com desinfetante. E agora eu vou passar o cal. Retorno de atrividas ali dentro. Agora eu tô preparando aqui o cal pra poder passar. Vou misturar ele aqui e já vou passar. Aí agora eu só volto pra mostrar pra vocês o final. Beleza? Só a hora que tiver colocando tudo no lugar de novo. Ou então eu coloco tudo depois eu gravo pra vocês mostrando. É isso aí. Até daqui a pouco. Aí galera, acabei de passar o cal. Olha como que ficou. Ele ficou nessa tonalidade. Ó. Agora eu vou esperar dar uma secadinha. E já vou colocar os negócios no lugar. Eu espero secar só pra pôr o forro. Os outros negócios eu já vou colocando no lugar. Porque ele seca rápido, ó. Olha como que já começou a secar. Aí ó. Olha como que ficou. E é isso aí. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Aí galera, como que ficou. Agora falta apenas colocar o forno no chão e o fornozinhos. Olha aí como que ficou aqui, ó. Os puleiros. Olha o chão. Tudo branquinho. O chão ficou meio esquisito assim, mas é porque eu pisei aqui pra colocar os pau e ainda tava meio molhado. Ó. O puleiro como que ficou. Então. Tem a minha dos cachorros aqui. Aí Leona. Deixa eu ver. A Leona já tá aqui experimentando. Aí ó. Os ninho. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, já deixa seu like. Já se inscreve no canal. Clique no sininho pra ativar as notificações. Deixe seu comentário. No próximo vídeo eu mostro a finalização. Mas vai ser em outra gravação essa aqui. Vou encerrar por aqui. Porque eu não vou colocar o forro aqui no chão hoje. Vou deixar assim mesmo. Aí amanhã... Amanhã eu já devo colocar aqui de volta os forros. Aí... Amanhã eu faço outro vídeo mostrando pra vocês o resultado. Nada ali. Né, Lelezita gente. Lelezita. Aí ó. Os ovos de Indê já estão aqui. Eu coloquei nesse lugar aqui pra poder... Amarrer essa corda ali improvisadamente. Pra poder tirar aqui da porta aqui. Pra poder ficar mais... O ambiente mais claro. Mais... Mais amplo né. Porque... Aqui o... O pé de amora. Aqui não... Não faz muita sombra. E o pé de carambola ali. Faz uma sombra danada. Aí... Ficar mais arejado. Mais aberto. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.